O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a região metropolitana de Porto Alegre deve ter uma enchente jamais vista nesta sexta-feira. A afirmação foi feita na noite de ontem, durante uma transmissão de vídeo feita pela internet para relatar o balanço das chuvas no estado. Segundo ele, o Rio Grande do Sul contabiliza 29 mortos e ainda há 60 pessoas desaparecidas. Mas este número, infelizmente, deve aumentar. 29 mortes registradas e com a mais profunda dor no coração, eu sei dizer que será ainda mais do que isso. Porque nós não estamos conseguindo acessar determinadas localidades e sabemos de deslizamentos e de inundação e de pessoas que estão em locais inacessíveis. Infelizmente, esses números vão ainda aumentar. Em algumas regiões, moradores têm se sensibilizado para ajudar aqueles que estão ilhados, como é o caso de São Sebastião do Caí. Eu vim aqui para ajudar o pessoal, para tirar o pessoal da enchente, que está bravo lá para baixo, está muito perigoso, muita correnteza para baixo. E eu trouxe um barco de 6 metros, um motor de quinta, aí temos tirando o pessoal. Então, assim, eu me sinto lesada por todos os que moram aqui. É muito triste, é lamentável tudo isso que está acontecendo. O total de pessoas em abrigos passa de 4.600 e outras 10.242 estão desalojadas. O número de municípios afetados chegou a 154. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto